Seus problemas acabaram com o produto que surgiu É o melhor dos laxantes que existe no Brasil Tô falando de Tofole Tofole solta, Tofole solta Tô falando de Tofole solta, Tofole solta Tinta preso, meu amigo Tô falando de Tofole solta Seus problemas acabaram com o produto que surgiu Esse é o melhor laxante que existe no Brasil O poderoso dos laxantes, meu compadre que não aposta Veja só o seu poder, esse solta qualquer bosta É o melhor do pai de santo, traz o seu amor de volta É, Tofole solta, Tofole solta Se tá preso, meu amigo, pede que Tofole solta Tofole solta, Tofole solta Se tá preso, meu amigo, pede que Tofole solta Seus problemas acabaram com o produto que surgiu Esse é o melhor laxante que existe no Brasil É melhor do pai de santo, traz o seu amor de volta O poderoso dos laxantes, esse solta qualquer bosta Vai lá, seu, vai lá Tofole solta Tofole solta Meu amigo, se tá preso, pede que Tofole solta Vai lá, seu, vai lá Tofole solta Tofole solta Meu amigo, se tá preso, pede que Tofole solta Esse é o produto sem podedicação Indicado para corrupção É isso aí Somente para ladrão Todas as drogarias do Brasil tem Torfoli e solta E ainda liberado pela Anvisa Torfoli e solta Solta qualquer tipo de Vai lá, vai lá, vai lá Torfoli e solta Torfoli e solta Sinta a preso, meu amigo Pede que torfoli e solta E solta mesmo Torfoli e solta Torfoli e solta Sinta a preso, meu amigo Vai, adore e come, se eu tô foda